E vale muito a pena, eu sei que isso daqui vira outro podcast, quando a gente for falar de saber aonde você quer ir. E eu, hoje, eu entendo que a parte técnica da música é muito importante, e ela você leva anos para desenvolver, tá bom? Quem está pensando em aprender violino e acha que em duas semanas vai aprender, né? É como aprender um idioma. Total. É, estudos comprovam que é a mesma parte do cérebro que é estimulado. Total, total, mas... Você não vê ninguém aprendendo um idioma em seis meses, sendo fluente. Mas isso é a parte do idioma, né? Nós que tocamos um instrumento, a gente está dominando outra coisa, uma ferramenta que não nasceu conosco. Tem a habilidade técnica ali, a parte corporal e tudo mais. Você tem que se adaptar a um instrumento que não nasceu com você, não faz parte da sua estrutura óssea, da sua genética. Às vezes está indo contra a gravidade, como o violoncelo. Não, eu acho que... Vamos ser honestos, que o violoncelo é mais orgânico que violino. Não, não, não. Eu digo... Eu estou brincando, gente. Eu penso que o violoncelo está indo... Para baixo. Para baixo. O violino está... Mais para o cavalete. Apoiado. Mais focado. Mais focado. Não, é isso mesmo. É claro que ele fica um pouco inclinado e está em cima, né? Mas é diferente do violino, né? Isso, total, total. Está apoiando. Mas eu estava só brincando dessa coisa do violino, né? Quando eu tocava, assim, eu tinha uma queixa que era a torção, né? É a coisa do conforto do instrumento, né? Quando eu mudei para o violoncelo, não querendo fazer uma propaganda do violoncelo, né? Mas toquem violoncelo. O violoncelo, nesse aspecto, para mim, ele foi mais anatômico. Porque a posição sentada, né? Assim, a mão é exatamente assim. Eu levanto, não tenho a torção, né? E na prática, eu tento posicionar o violoncelo como utilizando um pouco mais de gravidade, né? Então, a própria verticalidade... E para vocês, violoncelistas, né? A própria verticalidade do instrumento, eu tentei horizontalizar um pouquinho mais, né? Eu tento ir no limite da horizontalidade, né? Para fazer a gravidade agir a favor, né? Enfim.